No inverno passado, eu já contei isto algumas vezes, mas, epá, estava muito frio e estava um puto e a avó sentado à lareira. E com o calor da fogueira, a avózita, já velhota, começou a querer se deixar dormir. O miúdo muito atrevido começou a olhar, porque a avózita começou a alargar as pernas com o calor da fogueira e o puto começou a olhar, olhar. Depois voltava outra vez a olhar, até que chegou um puto e começou a avózinha, avózinha, o que é que tu queres, meu neto? Mas não, avózinha, tu não tens pila lá, opas, não. Diz ela, já cá esteve, meu filho, já cá esteve. E diz ela assim, ah, por isso fez lá o buraco dela. Muito fácil. Agora vamos para o cavalo russo. Eu tive um cavalo russo Que se chamava Xingão E eu tive um cavalo russo Que se chamava Xingão De uma capona grovia Que eu via e sentia Como um bom irmão Era o cavalo russo Que nasceu no Rio Batejo Eu nunca vi outro assim Tão manso que vinha E em Galdo Sancho Saltava que era um privo Tudo fazia com graça Era bom atuviar Sem derribar Sem vacilar No canto na praça Corriam lebres com gosto Nenhum galgo passava Quando ouviam a correr Sem demer E com prazer A todos pasmavam E a brincar lá na Lucília A todas a admirava A brincar lá na Lucília A todas a admirava Ainda parece que o beijo A beira do tejo A correria salta Foi um touro que o matou Num dia de infelicidade Eu nunca mais montei Nem sei Nem sei se eu farei Tal era a saudade O que era 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 o que era